Karen de Vila, velha DJ KN, porra E-H-I, caralho Ela se amarrar nos meninos da quebrada Viver no baile já fica toda zerada Jogando na cara Hoje eu tô curtindo DJ Jada Belly Link de Lealice, segura Tô nervoso Só tá pão com raiva Tô tá pão nervoso no amor nessa safada Tô tá pão nervoso Só tá pão com raiva Tô nervoso no amor nessa safada No amor nessa safada Blanca é demais Pode vir pra voar Na Ana TV Hoje eu tô curtindo DJ Jada Belly Link de Lealice, faixa a peta Segura Tô tentando de fechar Sem você eu não sou ninguém Tô tentando de fechar No macete tu vai além Tô tentando de fechar Tô tentando de fechar Sem você eu não sou ninguém Jada Belly clubia não tem No macete tu vai além Netano Tô tenta de fechar Joga burceta pra seguir Papah Vai no começo novinho aos alvaros e os jovens Saro na mão práんで Vila, blava quase Non прpy Them saw battle, jovens trudoy On perSA no Vapo Bafá, puvá, puvá, puvá Fala do cojetado só É o infinito EA lei Bate, pode acerque Bafá, puvá, find Bate cair! Se ao pouco o quê FIC Bafá puvá, puvá Se ao pouco o meu trabalho Bafá puvá, puvá Pra caçar o Bolsonaro só Mas e agora tomá seu canal Se com o seu obsessão, se acaba no pau de ladrão E eu te avisei, eu não acredito Relacionamento é morte, filho Vai com a tcheca no bico, arrual de bandido E se papai te perguntar, cê não tá válido Vai com a tcheca no bico, arrual de bandido E se papai te perguntar, cê não tá válido Eu tô pisadão na minha favela Sarra com a pepeca E na viela, ela vem de Vitória e dá pra lá de Vila Velha Sarra com a pepeca E na viela, ela vem de Vitória e dá pra lá de Vila Velha Pisadão na minha favela Sarra com a pepeca E na viela, ela vem de Vitória e dá pra lá de Vila Velha Esse nome pede flu, pede tarabala Esse nome pede flu, pede tarabala DJ K&N porra, E-H-I caralho E-H-I caralho DJ K&N porra, E-H-I caralho E-H-I caralho Pode, pode E-H-I caralho E-H-I caralho E-H-I caralho E-H-I caralho E-H-I caralho E-H-I caralho E-H-I caralho